Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Legenda Adriana Zanotto Bom dia, que alegria encontrar você Vai começar a minha escola na TV Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês? Não sei se vocês se lembram do meu nome, mas eu me chamo Kelly, sou professora na Educação Infantil no Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga E este é o nosso momento musical. Hoje eu trouxe para vocês mais uma parlenda para nós podermos os números contar. E nesta parlenda 1, 2, feijão com arroz, eu quero que vocês estiquem os dedinhos porque os nossos dedos nós vamos usar para contar os números até 10. Primeiro eu vou cantar bem pausado e depois nós vamos acelerando. Combinado? Se você está no sofá, deitado na sua cama, no tapete, na sala, na frente da TV, levanta porque agora nós vamos começar a nossa aula. Vamos lá? 1, 2, feijão com arroz 3, 4, feijão no prato 5 e 6, falar inglês 7 e 8, comer biscoito 9 e 10, comer pastéis 1, 2, feijão com arroz 3, 4, feijão no prato 5 e 6, falar inglês 7 e 8, comer biscoito 9 e 10, comer pastéis 1, 2, feijão com arroz 3, 4, feijão no prato 5 e 6, falar inglês 7 e 8, comer biscoito 9 e 10, comer pastéis 1, 2, feijão com arroz 3, 4, feijão no prato 5 e 6, falar inglês 7 e 8, comer biscoito 9 e 10, comer pastéis 10 e 10, comer pastéis Muito bem! Vocês se lembram que em uma de nossas aulas nós cantamos a música da loja do mestre André? Muito bem! Aquele dia nós compramos um pianinho, um violão, compramos uma flauta e também compramos um tambor. E hoje nós vamos comprar mais um instrumento musical que produz um outro tipo de som, uma sanfona. Se você tem aí na sua casa, corre pegar para a gente poder cantar. Vamos lá? Foi na loja do mestre André. Foi na loja do mestre André Que eu comprei um pianinho Plim, 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 um pianinho Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Foi na loja do mestre André Que eu comprei um violão Dig, dig, dom Um violão Plim, plim, plim Um pianinho Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Foi na loja do mestre André Que eu comprei uma flautinha Flá, flá, flá Uma flautinha Dig, dig, dom Um violão Plim, plim, plim Um pianinho Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Foi na loja do mestre André Que eu comprei um tamborzinho Paparapapá Um tamborzinho Flá, flá, flá Uma flautinha Dig, dig, dom Um violão Um violão Plim, plim, plim Um pianinho Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Agora a sanfona, vamos lá Foi na loja do mestre André Que eu comprei uma sanfona Que eu comprei uma sanfona Poporão, pompom Uma sanfona Paparapapá Um bombosinho Flá, flá, flá Uma flautinha Dig, dig, dom Um violão Plim, plim, plim Um pianinho Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André É isso aí Eu vou ficando por aqui Desejo a você e toda a sua casa Um ótimo final de semana Não se esquecendo em nenhum momento De higienizar sempre as nossas mãos Nos cuidando uns dos outros Deus abençoe e até semana que vem Tchau, tchau Bom dia Tudo bem com vocês? Espero que sim Meu nome é professora Karen Stanagel Mais conhecida como ProKaren E vim aqui na telinha da sua TV Para ensinar muitas coisas legais Vamos para a nossa aula de hoje? Olha o que eu trouxe para vocês Vocês gostaram da minha caixa? Ela é bem colorida, não é mesmo? Ela tem formas geométricas Ela tem formas geométricas Letras E números Quais cores vocês estão vendo aqui? Verde, azul, vermelho, rosa Ela se chama caixa surpresa Mas vocês acham que aqui dentro pode ter algo? Vamos descobrir? Para isso, precisamos usar as nossas mãozinhas E a imaginação Estou sentindo algo Parecido com uma borracha Já sei o que é E vou te dar algumas dicas É algo que usamos bastante É algo que usamos bastante nessa estação do ano Pois estamos no outono e os dias são frios Outra dica Nós usamos nos pés Adultos e crianças E provavelmente você deve ter um em casa E talvez deve estar usando agora Acertou quem disse? Que é um par de chinelos E falando em chinelos Eu conheço uma parlenda Que vou te ensinar agora A parlenda da pinguelinha Vocês sabem o que é uma parlenda? São textos pequenos E tenho certeza que a professora de vocês Já ensinou muitas parlendas Qual é a sua parlenda preferida? Parlendas São textos curtos Passados de pessoas para pessoas E hoje nós vamos aprender Essa parlenda Vamos lá? Eu vou ler primeiro E depois leremos juntos Mas para ler a parlenda Preciso usar o dedinho indicador Parlenda Fui passar na pinguelinha Chinelinho caiu do pé Os peixinhos reclamaram Que cheirinho de chulé Essa parlenda é bem engraçadinha Não é mesmo? E vocês viram Quantas letrinhas do alfabeto Estão presentes na nossa parlenda? Vocês encontraram a letrinha do seu nome? A do meu nome não tem É a letra K Mas eu achei a letra P De professora Aqui na palavra pinguelinha Passar Peixinhos Começam com P De professora Agora eu tenho um desafio para vocês Vocês se lembram qual objeto nós tiramos da nossa caixa surpresa? Sim O chinelinho Então agora vamos procurar a palavrinha referente a esse objeto Onde será que está escrito chinelinho? Vamos lá? Chinelinho começa com C De Carlos, Camila, Carolina Acharam a palavra chinelinho? Sim, ela está aqui Chinelinho E inicia com a letra C Muito bem Agora vou te contar um segredo sobre a minha caixa surpresa Vocês sabiam que ela foi feita com uma caixa de sapatos? Isso mesmo Uma caixa de sapatos Vocês querem fazer uma também? Vocês vão precisar De uma caixa de sapatos Cola Tesoura E a ajuda de um adulto Vocês podem encapar a sua caixa com papel, plástico ou alguma embalagem que tenha em casa Mas se preferir, não precisa encapar Basta apenas que um adulto corte um círculo na parte superior da caixa Para que vocês possam colocar as mãozinhas Vocês perceberam que a minha caixa tem dois círculos Mas vocês podem fazer como essa Que é muito simples Mas não se esqueçam de pedir a ajuda de um adulto Ah, e não se esqueçam de colocar uma surpresinha na sua caixa surpresa Hoje eu contei a parlenda da pinguelinha Mas tenho certeza que vocês conhecem muitas músicas, parlendas e poesias Então, para a próxima aula Espero que vocês tenham confeccionado sua própria caixa surpresa em família Para que vocês possam brincar em casa com todos Eu trarei a minha novamente Com muitas novidades especialmente pensadas para você Essa é uma excelente brincadeira para brincarmos em casa Pois neste momento de isolamento social É onde precisamos estar Em nossa casa, junto com a nossa família E brincando e aprendendo Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje Então, não esqueçam de lavar as mãozinhas direitinho E ficar em casa Até a próxima Fiquem com Deus Olá pessoal Tudo bem? Estamos começando mais uma aula de educação física E hoje nós vamos iniciar a nossa aula com um desafio O desafio das adivinhas O que você acha, professor Giovanni? De começarmos a nossa aula hoje com um desafio de adivinhas Será que vocês aí de casa vão conseguir adivinhar? Vão conseguir acertar? Pode consultar o pessoal que está aí Para tentar encontrar qual é a resposta certa dessa adivinha Que eu vou fazer para vocês agora Nós vamos revelar essa resposta somente no final desta aula Então vocês vão ter um tempinho aí Para pesquisar e pensar Tá ok? Lá vai, presta atenção Não tem pernas Corre muito Se arrasta e faz manobra Do corpo faz uma rodilha O homem vendo-se dobra Tem veneno, engole sapo Que bicho é esse? Vamos lá Pensando aí, hein? Para realizar, conseguir completar essa adivinha Tudo bem? Agora a gente vai passar para o nosso alongamento Que o professor Giovanni vai ministrar para a gente Bom dia, pessoal E aí? Estão pensando na adivinha da Ju? Vamos lá Vamos pensando que no final da aula ela vai dar a resposta Agora a gente vai para o alongamento Mas antes vamos nos preparar para a atividade de hoje Que material que nós vamos usar? É um material muito simples Vamos precisar de copos, gente Como vocês podem ver aqui atrás da gente Já temos alguns copos Só que não pode ser aqueles copos de vidro Copos que quebram e que possam machucar Pode ser copos de plástico, tá? Copos descartáveis não tem problema Que vocês conseguirem, tá legal? Então vamos começar alongando Hoje nós vamos alongar bastante os braços Porque a gente vai usar muito os braços Fazer bastante movimento com os dois braços, tá legal? Então cruza os dedos Estica o corpo lá em cima Alonga o máximo que você consegue E agora inclina para um lado Outro lado Outro lado Lá na frente Estica o braço Joga lá na frente Muito bem Agora faz o seguinte Coloca uma mão lá nas costas Puxa o cotovelo E inclina o corpo junto Novamente Inclina Segura Contra o lado Aí Agora na frente Puxa o cotovelo Gira o corpo junto O máximo que você consegue Olha lá para trás Sem mexer os pés Aí Outro lado E agora vamos alongar os pulsos Gira bem o pulso Os dois para um lado Aí Agora para o outro lado Gira bem Aí Esse alongamento é um pouco difícil Mas acho que vocês conseguem Estica o braço Polegar para baixo Tá legal? A outra mão vem por cima Segura a mão E puxa Na direção do peito Segura Aí Agora outro braço Polegar para baixo Mão aberta Vem por cima E puxa E puxa Aê Agora vocês já estão prontos Para a primeira atividade A primeira atividade de hoje Se chama Torre de Copos Eu aposto Eu aposto que muitos de vocês Já brincaram nessa brincadeira Você tem que formar uma torre Ou várias torres Com copos E isso tem um tempo Então a gente vai fazer a demonstração agora Na mesa Vamos lá? Então vamos lá pessoal A atividade de hoje Vamos precisar primeiramente De três copos Três copos De preferência Um dentro do outro Vamos estudar de uma mesa Mas caso não tenha uma mesa Pode fazer no chão também Não tem problema Vamos começar Do mais fácil Até a gente conseguir O mais difícil Usando vários copos Então o mais simples Tem que usar as duas mãos Tá legal gente? Não é para fazer com uma mão só Então vamos usar as duas mãos Primeira coisa Separa os copos Separei Tá legal? Agora eu coloco um copo E faço uma torre de três Tá bem? E agora eu desmancho a torre Usando as duas mãos Aí eu tento fazer isso Cada vez mais rápido Bem simples né gente? Bem tranquilo Pronto Agora eu vou ensinar Um jeito de desmontar Mais rápido ainda Na hora que estiver aqui Com uma mão Você pega o de cima Já faz ele escorregar Aqui para o de baixo Já acabou Tá? Fiz a torre Desceu Desmontei Beleza? Facinho Agora vamos precisar De mais três copos Gente Tá? Mais três copos Porque agora a gente vai fazer Duas torres ao mesmo tempo Começa aqui Usando as duas mãos Depois vamos para essa Então vamos lá Ó Fiz a torre Vou lá aqui Faço outra torre Aí como eu ensinei vocês A gente desmancha a torre A de cima Desce Pronto Tá legal? Vamos de novo Fiz a torre Agora desmancha a torre Pronto Agora já dá para disputar pessoal Você começa a cronometrar Quanto tempo você consegue fazer isso Tá? Marca no celular Disputa com o colega Chama a mãe Chama o pai Vê se eles conseguem fazer E aí vocês vão treinando Cada vez que vocês treinarem Vocês vão ficando mais rápido Mais habilidosos ainda Você vai conseguir ganhar de todo mundo Agora vamos tentar fazer com três torres Mais três copos Tá? Agora tem que ser mais rápido ainda Vamos lá Fiz uma torre Fiz outra torre Terceira torre Agora eu venho desmanchando as torres Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Fácil, né gente? Agora você consegue fazer essa disputa de três torres Tá? Formou uma Formou duas Formou três Agora desmancha Agora vamos para o próximo nível Próximo nível É um pouco complicado Mas eu acho que vocês conseguem tranquilamente Vamos usar seis copos apenas agora Olha só Vamos formar Uma base Com três copos Restante Mais três copos Vai em cima Um, dois, três Formamos uma torre grande agora Olha só Seis copos E o mesmo esquema Para desmanchar ela A de cima Desce Desce E Desfez a torre Vamos de novo Tentar separar das Umas cores Para ficar mais fácil Base roxa Montei Agora vem a outra Montei um Montei dois Montei três Agora eu desmancho Legal? Cronométrio agora Se vocês conseguem fazer isso Gente, ó Montei Já desmonto Agora vamos para o próximo nível ainda Duas torres Olha só Tem que fazer uma torre Essa que vocês acabaram de aprender E também Do lado Tem que montar uma torre pequena De três Igual a gente fez no começo E depois você vem desmanchando Legal? Muito fácil A partir do momento que você vai praticando Começando com três copos Depois vocês fazem três torres com três Vocês vão ganhando habilidade Aí por último A gente vai fazer uma torre Com seis E outra torre Que eu vou usar os copos Dessas cores De seis também Duas torres bem grandes Será que a gente consegue? Vamos lá Começa bem devagar Coloca um copo Três copos na base Um copo Dois copos Formamos uma torre Vamos para o próximo Um copo Dois copos Três O restante vai em cima Pronto Olha só Duas torres grandes Agora vamos desmontar elas Como eu expliquei De cima desce Desmontou Legal? Então agora Se você consegue fazer Essas duas torres grandes Vocês já estão craque Já dá para disputar Já dá para cronometrar É muito difícil Você conseguir fazer Essas torres Desmontar bem rápido Você tem que praticar E comece Do básico Três copos só Aí você vai Ganhando essa habilidade É assim que funciona Para tudo gente Igual do malabarismo Que nós fizemos Outra aula Então Pratique Pratique Que vocês vão ficar Cada vez melhor Tá legal? Agora vamos para Outra atividade Que vamos usar Um copo só Tá? Por enquanto Que é com a professora Ju Eu vou chamar ela Para vocês Até mais pessoal Então vamos para Nossa segunda atividade Como o professor Giovanni Já falou Para realizá-la Nós necessitamos De apenas um copo Reforço que tem que ser Um copo de plástico Tá? Para que não ocorram Acidentes E o nome dessa atividade É copo-ritmo Então A gente vai posicionar O copo Com a boca Para baixo Deixando o fundo Dele para cima A frente Do nosso corpo Seja na mesa Ou seja no chão Tá ok? E eu vou ensinar Uma sequência De movimentos Para vocês Percursivos Onde a gente vai fazer Som com o copo Tá certo? Então eu vou realizar Uma vez a sequência inteira Para vocês verem E depois eu vou explicando Parte por parte Eu vou dividir ela Em duas partes Para ensinar para vocês Mas primeiro eu vou demonstrar Ela uma vez inteira Tá ok? Então vai lá Tá ok? Essa é a sequência inteira Então a gente vai treinando Devagarzinho Entendendo aos poucos Tá ok? E depois eu vou até Dar outras dicas De como a gente pode Explorar ainda mais Essa sequência rítmica Tá ok? Então copo posicionado A frente do nosso corpo Nós vamos iniciar Com duas palmas Então palma Palma Três batidas No fundo do copo Alternando as mãos Um, dois, três Tudo bem? Continuando Mais uma palma Pega o copo Tira ele da superfície E bate Tá ok? Então primeira parte Da sequência Palma Palma Um, dois, três Palma Pega Bate Tá ok? Essa é a primeira parte Da sequência Agora a segunda parte Ela é um pouquinho Mais complexa Tá ok? Mas com dedicação E atenção Treinando bastante A gente vai conseguir Realizá-la Tá ok? Então a segunda parte Ela inicia Com uma palma Nós vamos pegar o copo Mas nós vamos pegar o copo Segurando ele pela lateral E a gente vai segurar do lado contrário da mão Então eu vou pegar na lateral do lado contrário É muito importante que seja desta forma Para que as manobras Para que as manobras E a sequência Ela ocorra de forma correta Tá ok? Então ó Segunda parte da sequência Palma Pega o copo pela lateral Tira ele da mesa Vai bater a boca do copo Na mão que está livre Vai bater o fundo do copo Na mesa Ou no chão Tá ok? Vamos lá Essa é a primeira A primeira parte Da segunda parte Da nossa sequência Então Palma Pega na lateral Bate a boca do copo na mão O fundo no chão Troca o copo de mão Certo? Trocou de mão Bate a mão no chão Ou na mesa E a boca do copo No chão ou na mesa Então essa é a segunda parte Da sequência Vamos lá Para a gente realizar Essa segunda parte inteira Então olha lá Palma Pega Bate A boca do copo na mão O fundo do copo no chão Troca de mão Bate a mão Bate o copo Tá ok? Vamos tentar fazer fluido Mais na sequência Essa segunda parte Então olha lá Palma Pega Bate Bate Troca a mão Pó Tá ok? Mais uma vez E Palma Pega Bate Bate Troca a mão Pó Tudo bem? Vamos tentar fazer As duas partes juntas agora Vamos lá Esse é o nosso desafio Então vamos devagarzinho Para a gente ir aprendendo E compreendendo E ir tomando consciência Dessa sequência Vamos lá Então juntando a primeira parte Com a segunda Ok? E ir Palma Palma Um, dois, três Palma Pega Bate Palma Pega Bate Bate Troca a mão Pó Ok? Mais uma vez Vamos lá E ir Palma Palma Um, dois, três Palma Pega Bate Palma Pega Bate Bate Troca a mão Pó Ok? Então essa é a sequência Do copo ritmo O que eu deixo de dica Para vocês explorarem Ainda mais essa sequência Que vocês tentem fazer Cada vez mais rápido Certo? Vão aumentando a velocidade Com a qual vocês vão Realizando essa sequência Que vocês utilizem Uma música Para poder Realizar a sequência Realizando esses movimentos Dentro da sequência Da música Encaixando eles Dentro da sequência Da música Que fica também Bem legal É bem desafiador E também deixa Mais motivadora Essa atividade Tá ok? Então espero que vocês Tenham gostado Dessa atividade Do copo ritmo Tá ok? E Vamos desvendar A nossa adivinha? Né? Chegou a hora Da gente contar Qual é a resposta Daquela adivinha Daquela charadinha Que eu fiz no comecinho Para vocês Será que vocês Conseguiram adivinhar? Conseguiram descobrir Que bicho que é? Esse bicho Pessoal É a cobra Tá certo? Então essa É a resposta Da nossa adivinha Essa adivinha Foi retirada De um livro Chamado Cordel para crianças De autoria De Pedro Costa E aí pessoal Gostaram das atividades De hoje? Então Nos vemos Na próxima semana Até mais Olá Este é o Espaço Estação Leitura Um projeto Da Prefeitura Municipal De Itapetininga E Secretaria Municipal De Educação Eu sou a Milene E eu sou o Danilo E este é o nosso baú Que um tesouro Para você Vai revelar Mas aí de casa Você vai ter Que nos ajudar Prepara a sua mãozinha E vamos lá Abre baú Abre baú Abre baú Abre baú Abre baú Já E o tesouro é Tã-tã-tã-tã Um livro Um livro De uma coleção Que se chama O Mundo da Criança E a história que nós vamos Com você Compatilhar É esta aqui Olha só Que legal A galinha Ruiva Era uma vez Uma galinha Ruiva Que estava Ciscando No terreiro A procura De uma minhoca perdida Ou alguma coisa Para comer A galinha Ciscou 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 Tanto Até que encontrou Um grão De trigo A galinha Ruiva Resolveu Resolveu Plantar O grão De trigo Por isso Foi falar Com seus amigos Para ver Quem poderia ajudá-la A plantar O grão De trigo Cá-cá-cá-cá-cá-cá Cachorro Cachorro Você quer me ajudar a plantar o grão de trigo? Eu não Gato, gato, gato Você quer me ajudar a plantar o grão de trigo? Eu não Eu não Miau, 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 eu não Miau, 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 eu não, eu não Pato, Pato, você quer me ajudar a plantar o grão de trigo? Eu não Quá, 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 eu não Quá, 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 eu não Quá, 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 eu não, eu não A galinha ruiva falou Quá, 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 eu planto o grão de trigo sozinha E a galinha foi para um cantinho do quintal Encontrou uma terra bem fofa Fez um buraco e plantou o trigo O trigo cresceu, cresceu, cresceu Ficou maduro, pronto para colher E por isso a galinha ruiva foi falar com seus amigos Para ver quem poderia ajudá-la a colher o trigo Co, 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 cachorro, cachorro, você quer me ajudar a colher o trigo? Eu não Eu não Gato, 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 você quer me ajudar a colher o trigo? Eu não Miau, 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 eu não Miau, 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 eu não Miau, 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 eu não Pato, 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 você quer me ajudar a colher o trigo? Eu não Quá, 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 eu não Quá, 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 eu não Quá, 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 eu não A galinha ruiva falou Co, 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 co Eu vou colher o trigo sozinha E a galinha colheu todo o trigo E ela percebeu que precisava debulhar o trigo Separar o grão da casca Por isso ela foi falar com os seus amigos Para perguntar quem poderia ajudá-la a debulhar o trigo Co, 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 co Cachorro, 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 você pode me ajudar a debulhar o trigo? Eu não Gato, gato, você pode me ajudar a debulhar o trigo? Eu não Miau, 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 eu não Miau, 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 eu não Miau, 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 eu não Pato, 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 você pode me ajudar a debulhar o trigo? Eu não Quá, 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 eu não Quá, 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 eu não Quá, 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 eu não Eu não A galinha ruiva falou Co, 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 co Eu vou debulhar o trigo sozinha E a galinha debulhou todo o trigo Mas ela percebeu que precisava levar o trigo até o moinho Por isso, ela foi até os seus amigos para perguntar quem poderia ajudá-la a levar o trigo ao moinho Co, 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 co Miau, 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 eu não Miau, 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 eu não, eu não Pato, pato, pato Você quer me ajudar a levar o trigo até o moinho? Eu não Quá, 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 eu não Quá, 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 eu não Quá, 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 eu não, eu não A galinha ruiva falou Quá, 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 eu vou levar o trigo ao moinho sozinha E a galinha levou o trigo até o moinho E quando ela estava lá no moinho Ela perguntou aos seus amigos Quem poderia ajudá-la a fazer? Farinha Có, 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 có Cachorro, cachorro, você quer me ajudar a fazer farinha? Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Gato, gato, gato Você quer me ajudar a fazer a farinha? Eu não Miau, 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 eu não Miau, 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 eu não Miau, 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 eu não, eu não Pato, pato, pato Você quer me ajudar a fazer farinha? Eu não Quá, 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 eu não A galinha ruiva falou Co, 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 co Quem poderia ajudá-la a fazer um pão? Cacá, cachorro, 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 você quer me ajudar a fazer um pão com a farinha de trigo? Eu não, 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 eu não. Eu não, 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 eu não. Pato, Pato, você quer me ajudar a fazer um pão com a farinha de trigo? Eu não, 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 eu não. A galinha ruiva falou, cococó, 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 eu passo pão com a farinha de trigo sozinha. E a galinha preparou a massa do pão usando todos os ingredientes necessários. Quando a massa ficou pronta, ela precisava colocar no forno para assar. A galinha foi falar com seus amigos para ver quem poderia ajudá-la a colocar a massa do pão no forno. Cachorro, cachorro, você pode me ajudar a colocar o pão no forno para assar? Eu não! Eu não! Eu não! Eu não, eu não Gato, gato, você pode me ajudar a colocar o pão no forno para assar? Eu não, miau, 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 eu não Miau, 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 eu não Miau, 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 eu não, eu não Pato, 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 você pode me ajudar a colocar o pão no forno para assar? Eu não, qua, 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 eu não Qua, 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 eu não Qua, 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 eu não, eu não A galinha ruiva falou Co, 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 co Eu coloco o pão no forno para assar sozinha E a galinha colocou o pão no forno para assar E logo o quintal ficou cheirando a pão assado Daqueles bem gostosos E quando ela tirou do forno, arrumou a mesa E colocou o pão sobre a mesa A galinha foi falar com seus amigos para ver quem poderia ajudá-la a comer o pão Co, 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 co Cachorro, 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 você quer me ajudar a comer o pão? Eu sim Eu sim Eu sim Eu sim Gato, gato, você quer me ajudar a comer o pão? Eu sim Pato, pato, você quer me ajudar a comer o pão? Eu sim Qua, qua, qua Eu sim Qua, qua, qua Eu sim Qua, qua, qua Eu sim A galinha ruiva falou Co, qua, 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 qua Pois fiquem sabendo que vocês não vão comer nem um pedacinho Co, qua, qua E a galinha chamou o seu pintinho E juntos Eles comeram o pão todinho O cachorro, o gato e o pato ficaram muito tristes Mas aprenderam a lição de como é feio ser preguiçoso Tchau Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga Com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional Que permitam uma rotina de aprendizagem Às nossas crianças neste período de pandemia Com o propósito de pandemia